E aí, 20 no PC, E aí, PH da Céia Avisa pra concorrência aí, ó Pro de modinha Nós não quer medo não, nós quer respeito Respeito é a mão e bravo da putaria, gosta pra caralho Quero ver dormir nessa gata 7, 7 e 1 igualmente a você A você Ela é outra parada Tá badão, tem barra, ela nem quer saber Só quer descer Só quer descer Deixa ela comemorar Que ela é solteira Vai julgar tabaco a noite inteira Deixa ela se acabar Mulher baladeira Jogando bumbum a noite inteira Desce mais, desce mais, desce mais, desce mais Mais, mais, desce mais, desce mais, desce mais, desce mais Ela tá solteira, disponível e vai até o sol raiar Desce o pulpozão, pra eu poder te assarrar Desce o pulpozão, pra eu poder te assarrar Pedança, então balança, não vou te contrariar Jogo o pulpozão, pra eu poder te assarrar Trabalho dela é praticar um 7 e 1 Te levar nas ideias, pra ela já é comum Exce o pulpozão, pra eu poder te assarrar A gente, você não quer dizer, eu ai descer O 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 Exce o pulpozão, pra eu poder te assarrar O 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 Tchau, tchau, tchau